Fala galera, beleza? Aqui quem fala ouvindo, já vou começar o vídeo reservando os meus tickets Reserve-se, vai dar 5 tickets de graça E no vídeo hoje a gente vai falar de personagens grátis, loja misteriosa, loja da Paloma e também arma royale Tem muita novidade, então bora começar lá com a primeira Vamos começar aí com a questão dos personagens grátis Vaz aí esse evento que vai estar acontecendo junto com esses tickets que a gente vai receber E a gente pode estar escolhendo aí entre a Caroline, Miguel e alguns outros personagens As opções de personagem podem variar de servidor para servidor Mas desse servidor são esses 4 que estão aí Ou você escolhe também 5 tickets de diamante, além dos 5 que a gente vai ganhar de reserva Então isso é bem interessante, vários itens grátis, né? A gente vai estar recebendo muita coisa mesmo aí nesse aniversário, né? Nesse evento de aniversário, porque é uma data importante A Garena vai dar bastante coisa e vai alegrar bastante os jogadores Mas eu queria falar com vocês também sobre o novo projeto que eu estou fazendo aí Que é um perfil no Instagram para falar algumas novidades para vocês Porque nem sempre eu consigo postar logo Então lá eu vou estar postando em primeira mão para vocês Então essa aí é a página, vai estar o link no comentário fixado e na descrição Free Fire Point, aí eu vou mostrar as novidades primeiro lá E depois eu faço um vídeo completinho aqui para vocês Então não se esqueça de seguir lá E manda uma mensagem no direct que eu vou estar mandando salve para todo mundo que mandar Seguir lá a página Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre algumas novidades que chegou no Diamante Royale Vários itens e um deles é essa mochila lendária Suvar Zazaro e alguns outros itens Mas eu vou estar mostrando lá na página os outros itens que vazaram Então dá uma passada lá depois de assistir esse vídeo Mas o principal é essa mochila aí de raridade amarela Uma mochila lendária e até bem bonita Comentei se ela já veio ao jogo em algum outro momento Eu não me lembro, mas na minha opinião é uma mochila bem legal Eu prefiro um cubo ou a skin, mas essa mochila também está bem bonita A gente está recebendo muitos itens Vai receber no caso nessa temática de Halloween Como a própria arma royale que eu vou estar mostrando para vocês Então possivelmente a gente vai ter um evento nessa temática logo logo Até porque tem as skins de vampiro que também são nessa temática Então aguardem a Garena trazer algum tipo de evento nessa temática meio vampiresca Meio Halloween que vai ser bem interessante Outra novidade que eu queria mostrar para vocês Vai estar aparecendo para vocês aí agora Que é a loja misteriosa da Paloma Eu vou comentar sobre a loja misteriosa em si Mas tem a loja secreta da Paloma né Que foi uma loja que já chegou para a gente no ano passado E nela a gente podia escolher um dos cards E nele tinha uma série de promoções E essa loja vai estar voltando É meio que confirmado que ela vai estar chegando logo logo E é como se fosse uma espécie de loja misteriosa Que você pode conseguir até 90% de desconto Então é bem interessante Eu creio que ela esteja chegando ainda esse mês Se a loja misteriosa não chegar no fim do mês Mas eu vou estar comentando mais da loja misteriosa no fim desse vídeo Então assiste até o final Para não perder nenhuma novidade Comentei se você ia preferir a loja da Paloma Ou a loja misteriosa para chegar nesse mês Mas eu tenho quase certeza que uma dessas duas Vão estar chegando aí Para a gente estar podendo aproveitar os descontos Principalmente que é o mês aí de aniversário do jogo Outra novidade que eu quero comentar com vocês Também é a questão do Arma Royale Que eu estava comentando da Famas É um Arma Royale até bonito Ele tem essa característica de vampiro aí Deve combinar com as skins dos vampiros Que estão na tela de carregamento Então vai aparecer para vocês a imagem aí de fundo Da nova skin né Crédito sempre na descrição E eu vou estar postando também para vocês a animaçãozinha dela Logo após da imagem É uma Famas bonita É uma Famas diferente A gente tem bastante Famas Igual a gente tem bastante Scar também aí no jogo Ela está esses vampiros Esses vampiros não Esses morcegos E tem essa animação vermelha aí Então comenta aí o que você achou dessa skin Eu achei uma skin diferente Uma skin bonita até E ela deve estar chegando ou como Arma Royale Ou no próprio evento dos vampiros aí do Halloween Quem sabe como a Garena vai trazer todas essas skins Está vazando muito skin de Arma E ela deve estar tendo aí algum meio De trazer todas essas skins aí para o jogo Tem skin de P90 Tem skin de M60 Tem skin de Famas De Scar O que não falta é skin de Arma aí Para estar chegando no jogo E a última coisa que eu quero comentar com vocês É sobre a Loja Misteriosa em si Tem duas skins nos arquivos Que podem ser muitas skins de Loja Misteriosa Vocês vão ver aí a imagem Crédito sempre na descrição Como eu sempre digo E essas imagens aí É meio que é uma edição É uma fanart né Como eu comento com vocês Mas está bem feitinho até E são essas skins aí A skin masculina Ela tem como se fosse um negócio na boca Então é uma skin bem diferente E meio que um terno É uma skin bem anormal assim Mas é uma skin que não deixa de ser bonita E a feminina tem essas orelhinhas E esse meio que um vestido branco Comenta aí se você ia gostar Que esse fosse a próxima Loja Misteriosa Eu acho Na minha opinião ia ser bem interessante São skins bonitas E a gente tem que esperar aí Tudo indica que a Loja Misteriosa Vai chegar junto com o aniversário do jogo No próximo sábado né No dia 24 Porque normalmente ela chega Do dia 21 ao dia 24 E fica até o dia 31 Que é o fim do mês Então comenta aí Se você quer gastar dinheiro mais Na Loja Misteriosa Se você quer que ela chegue esse mês ou não Essas são as principais novidades Não esquece de seguir a página lá Que eu vou estar postando sempre As novidades Algumas novidades que eu acabo Não trazendo no vídeo Porque não é tão urgente De estar mostrando Mas é isso aí galera É nóis Valeu Falou Segue a página Vai lá Vai lá Segue a página Segue a página Tchau Valeu